Fala galera, beleza? De volta ao nosso curso Lógica de Programação ADVPL 1.0. Hoje nós vamos falar sobre diagrama de blocos. O que são diagramas de blocos? A forma padronizada e eficaz de representar passos lógicos de um processamento. Para definir uma sequência de símbolos, um significado bem definido para facilitar a visualização dos passos de um processamento. A gente vai pegar o algoritmo, que a gente aprendeu na aula anterior, vai definir esse algoritmo e vai escrever esse algoritmo. E a gente vai ter informações como funciona esse algoritmo dentro desse diagrama de blocos nosso aqui. Qual a simbologia do diagrama de blocos? Existem vários tipos de símbolos, a gente vai aprender alguns básicos aqui, os mais utilizados. Terminal, indica o início ou fim do processamento. Que nem no nosso caso lá das notas. Você vai pegar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Processamento em geral, que você vai recalcular a média do aluno. Indica a entrada de dados através do teclado. A pessoa digitou as notas. Digite a nota 1, digite a nota 2, digite a nota 3, digite a nota 4 do aluno. E eu vou exibir esses dados para mostrar a média deles, se ele passou de ano, se ele não passou de ano. Essa é uma outra simbologia. Então, quer dizer, início e fim, entrada de dados, saída de dados, processamentos e decisão. Pessoal, mais para frente a gente vai entender o que é essa decisão aqui. A gente vai fazer comandos de decisão, comandos de repetição, tudo isso daqui. Então, quer dizer, a gente vai começar a ver dentro desse diagrama de blocos e mais para frente sobre o fluxograma, esta informação aqui. Então, esse aqui é um desenho daquele nosso caso lá das notas. Então, teve o início. Pegou a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Aqui é o resultado da nota 1, 2, 3 e 4, dividido aqui por 4, que vai sair uma mensagem. E aqui eu falei como um comando de decisão. O resultado é maior que 7? A média dele foi maior que 7? Sim. Então, ele vem para cá. A mensagem, o aluno foi aprovado. Sai a mensagem do computador e fim. Não, a média dele ficou abaixo de 7. Então, vem para cá. Sai a mensagem do computador, o aluno foi reprovado. E quando você começar a ver a programação lá para frente, e os comandos da DVPL, nesse curso aqui mesmo a gente vai ter algumas informações sobre o básico dessas informações que saem na tela. Com a instalação do Visual G também a gente vai conseguir visualizar isso. Ok? Então, aqui é um outro com comandos de decisão. A lâmpada não funciona. Você pegou, viu a lâmpada lá, que ela não funciona. Ah, tá. A lâmpada estava plugada? Estava enroscada? Não. Então, eu vou lá enroscar a lâmpada para ver se vai funcionar. Não. A lâmpada estava plugada. Sim. Então, ela vem para cá. O bulbo queimou? Sim. Então, trocaram o bulbo. Não. Então, se não é problema do bulbo, é comprar uma nova lâmpada. Vai te dar um prejuízo aí, mas resolveu o nosso problema aqui. Então, aqui, como eu já disse da outra vez, vocês vão começar a fazer os exercícios sozinhos, para começar a pôr a mão na massa. Espero que vocês tenham feito aquele outro exercício da outra aula, tenha postado aí na comunidade, tenha feito as informações aí, que é bem básico aí para a gente trabalhar toda essa parte aí de conversar, tá? Porque na nossa área, nada sozinho vai conseguir, viu? Você vai estar no Skype conversando com alguém, você vai ter meu suporte, comprando esse curso você tem meu suporte, você tem todas as minhas linhas abertas, meu contato aberto, tudo, tá? Então, vamos fazer um diagrama de blocos que leia a cotação do dólar, leia um valor em dólares, converta esse valor em real, mostre o resultado. Escuta isso com a comunidade, como eu disse, escreve aí embaixo, escreve, manda mensagem, aqui essa comunidade é para vocês, exclusiva de vocês, tá? Então, o resumo de hoje foi diagrama de blocos simbologia. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre o fluxograma, que é um diagrama de blocos um pouco mais complexo. Até mais, pessoal!